Dá um oi Traz as lembranças de nós dois Quando escutei o som da chuva Me recordei dos nossos lençóis Te dei meu melhor, mas você voou O vento que a trouxe também a levou Choro de chuva não foi sensação Ainda está dentro do meu coração Coração Você se foi e levou tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa, mas está presente no meu peito Um dia fico longo sem você, não me acostumo quando eu tô perdendo Agora vim aqui só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que eu te amo fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Mas toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vem alguém que ama andando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só A lua com certeza está de prova Nas doites sem claro Que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Se fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas doites sem claro Que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Se fica difícil de esquecer Se esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra me encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Sempre quando chega a noite Estrelas vem iluminar E me faça sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela guia Não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Vira constelação No seu coração Estrela Por favor Escuta O que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais minha opinião Não me deixa aqui no chão Estrela Estrela Por favor Escuta O que vou falar Estrela 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 Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais minha opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Estrela Estrela Do meu coração Estrela 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 Não sei onde vou chegar Nesse mar, o tempo se fechando Eu te perdendo, nos braços de outro Vem amar, não vou te ousar Ir pra cama, sem prazer não dar O amor invade o sentimento De quem se ama eternamente Vou te confessar que mesmo sofrendo Ainda te amo demais, meu coração está doendo Ele não sabe o que faz pra se livrar do seu amor E te derrubo meu sono, me deixa sem rumo Estou rimando contra a maré Estou rimando contra a maré Eu estou rimando contra a maré Navegando, não sei onde vou chegar Meu coração sentiu o verdadeiro amor O céu nos descobriu O anjo te tocou E te trouxe aqui E me fez sentir Quando você é pra mim História de amor sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Como a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar Te magoei, eu sei Desculpe, eu me feri Por ano eu errei Sem medo te feri Hoje eu descobri Hoje eu descobri Eu quero te dizer Que pra sempre irei te amar Sempre eu quero ter Cada vez comigo Esse amor mais perto Preciso te dizer Porque eu sinto Porque eu sinto por você Porque eu sinto por você Enquanto você é pra mim História de amor sem fim Não vejo sem fim Não vejo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Uma lua e um mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar Como vai te ver nos braços de outro Como queimar um ciúme no coração Vou tentar Ao me esconder Entregar meus sentimentos A cabeça de uma vez E assim Passar o que sinto por ti Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou Lutando pra ter você Te amando Te amando Cada vez mais Quero te dizer Que estou Apaixonado por você Quebrando em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo sempre é o amor Apaixonado por você Pegando o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Como da primeira vez Preciso dizer que estou com medo De você deixar de lado O seu perdão Deixarei Deixarei Suas mãos Escrever nossa história Sermos um só coração E assim Passar o que sinto por ti Não importa o que acontecer Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou Lutando pra ter você Te amando e te amando Cada vez mais Eu quero te dizer que estou Quebrando em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Primeira 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 Apaixonado por você Perdendo em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Como da primeira vez Uh, 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 uh Primeira vez